Prefeitura do Rio prorroga decreto que proíbe boates e realização de eventos públicos e particulares. Informações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 20, e estão em vigor até o dia 31 de maio. A Prefeitura do Rio prorrogou o decreto que proíbe, entre outras coisas, o funcionamento de boates e a realização de eventos em áreas públicas e particulares. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 20, e estão em vigor até o dia 31 de maio. Todos os bairros do Rio continuam com risco alto para a Covid, levando em consideração o número de mortes pela doença e os atendimentos nos hospitais públicos. Nesta quinta-feira, 20, 1.406 pacientes estavam internados na Rede SUS da capital. Nas últimas 24 horas, a cidade do Rio confirmou 2.010 novos casos de coronavírus e 149 mortes pela doença. Desde o começo da pandemia são mais de 308 mil casos e 25 mil mortes por Covid. Nesta quinta-feira, 20, 1.406 pacientes.